Vou editar aqui agora uma forminha. Eu fiz ela no aplicativo e agora eu vou colocar ela no tamanho adequado para imprimir vários em uma folha, né? Aí eu vou aqui, ó. Primeiro eu abro a imagem. Aí agora eu vou copiar. Cadê minha opção copiar? Aqui. Clica aqui, salvar. Aí eu vou aqui onde está salvo. E vou copiar. Cadê copiar? Aí eu vou aqui no Word. No meu Word. Fecho essa página e colo ele aqui. Tá vendo? Aí ela vai ficar grande assim. Aí agora eu vou colocar ela no tamanho 8x8. Aí eu venho aqui, ó. Clicado na imagem. Aí eu venho aqui em cima. Formatar. Cortar. Ajustar. Primeiro eu vou ajustar aqui. Aí aqui você vem aqui, ó. 8x8. Porque eu quero lá no tamanho 8x8. Por 8. Certo? E aqui, ó. Pra não ficar essa, ó. Pra não ficar essas bordonas grandes aqui. Aí você vem aqui, ó. Cortar, tá? Cortar. Aí você vem aqui, cortar. Cortar. Aí, ó. Quando você clica aqui em cortar e cortar, ela aparece esses pontinhos pretos aqui. Aí você ajusta ele, ó. Espera ficar assim. Aí você vem e bota aqui, ó. Na margem. Tá vendo? Porque se você deixar ele assim, ele toma muito espaço na folha. Quando você for colar a imagem. Aí fica tomando espaço. Não dá pra ficar fácil pra editar. Aí as bordinhas. Quanto mais próximo que tiver, você bota aqui. Ajusta. Aqui. O cheirinho aqui fora tá bom. Tá mesmo. Tirando um comidinho. E esse carro aí? Pronto. Hã? Tá gravando vídeo? Tô. Aí, ó. Você ajusta. Tem nada não. Aí você... Ó, aqui você vê que mudou, né? Então você vem aqui de novo e ajusta direito. Aí se o tipo aqui, você tá com dificuldade... Às vezes você fica mudando aqui. Então você vai clicar aqui novamente em cortar. Ô, minto. Você vai clicar na imagem. Aí vai aparecer esses aqui, ó. Essas indicações aqui. Aí você vem aqui, ó. Forma, posição e tamanho. Aí você vem aqui em cima nesse absoluto. Aí você coloca oito. Aqui também você coloca oito. E aqui, você desmarca aqui e aqui. E aí você dá ok. Tá? Porque agora ela vai ficar no tamanho oito por oito. Tá vendo? Agora ela tá. Oito por oito. Aí você vai vir aqui, ó. Aqui em cima. Nessa página aqui, ó. Margem. Aí eu sempre coloco aqui. Margem superior. Zero vírgula cinco. E aí... E aí superior e a esquerda. Zero vírgula cinco também. Clica nela. Pronto. Ela vai ficar assim. Aí agora, como já tá assim. Aí você só precisa vir aqui, ó. É... Ctrl C. E... Ctrl V. Né? Ou copiar e colar. Aí você só vai. Ctrl V. E vai colando. Pra ver quantas cabem na folha. E... Pronto. Cabe em seis, ó. Aí aqui eu vou diminuir pra vocês dar uma olhada. Qual o tamanho que fica, ó. Diminui a página. Tá vendo? Cabe seis forminhas do tamanho oito por oito. E eu só consigo fazer aqui, gente, no... No... No Word. O tamanho certinho. Se você quiser o tamanho certinho, é assim. Aí se você for fazer no aplicativo, é... Você vai fazer por... É... Como é que fala? Arriscando. Proporção. Não vai ficar definido tão certinho assim. Mas se você tiver uma cabeça boa e conseguir editar lá pra colocar as imagens assim. Vai ficar... Nesse tamanho. Então é isso, gente. É só pra mostrar pra vocês como é que eu edito... Essas... Essas forminhas. No tamanho pra ficar padrão, assim. Pra mim imprimir eles assim. Aí agora é só você salvar... E imprimir. Mandar pra impressora imprimir. Tá bom? Então é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Aqui, gente. Eu acabei de imprimir ali, ó. Ó como é que ficou. As forminhas, ó. Tá vendo? Eu vou recortar aqui e montar pra vocês verem como é que ficou. Pera aí. Aqui, gente. Eu imprimi, ó. Eu cortei, ó. Ó como é que ficou aqui, ó. Esse daqui... Aí você ajeita direito. Esse aqui não é um papel próprio. Esse aqui é um papel normal mesmo. Uma parte. Aí eu imprimi, ó. Ó o tamanho que esse aqui ficou. Esse aqui é o tamanho 8x8. Aí se você quer botar um doce maior, aí você imprime no tamanho 10x10. Eu achei que esse tamanho tá ótimo. Acho que não precisa ser maior do que esse pra pôr doce, não. O 8x8 eu gosto. Então é isso aí, gente. Olha aí como é que ficou. Aí você ajusta direitinho. Coloca no papel de 180 gramas. Se quiser de 140 gramas, eu acho que o papel fica bom, tá? Não precisa ser o de 180, não. O de 140 fica ótimo. Na verdade, até nesse aqui, sulfite, eu achei que ficou legal. Dá pra pôr o doce, porque você não vai ficar com ele pra cima e pra baixo. Acho que ficou ótimo, assim, pra você fazer o seu personalizadozinho. Tá vendo, ó? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E me segue lá no Instagram. É ateliê da Alma, tá? Beijo, tchau.